Fala galera, beleza? Meu nome é Fábio, sou da revista MotorClick E eu queria fazer um vídeozinho pra vocês hoje falando exatamente desse carro que eu tô andando hoje aqui É uma Peugeot Hogar, escapei de 1.6 16 válvulas Na verdade eu queria fazer um comparativo dela com outro carro que eu já tive Com a Fiat Strada de Venturi Coincidentemente, as duas são do mesmo ano, 2010 e 2011 E a Fiat eu tive por algum tempo, vendi, comprei uma S10 Depois vendi a S10, fiquei um tempo sem picape e hoje em dia eu tenho essa Peugeot Hogar Antes de comprá-lo, eu dei uma pesquisada na internet, não achei muita coisa Achei um vídeozinho brincando, falando que é um carro que ninguém quer nem de graça Mas, eu dei uma pesquisada bem legal no carro Eu sou muito entusiasta automotivo Desde criancinha, sempre peguei revistas de carro pra ler Sempre pesquisei, sempre gostei de ver Então sempre virei um... Sempre fui um guia pros conhecidos, pros amigos que queriam comprar carro Eles sempre vieram me perguntar E justamente na hora que eu queria comprar um carro diferente, que era esse daqui, eu achei pouca informação Então encontrei esse carro, muito bem conservado, tava com menos de 60 mil quilômetros Unicadona, manual, chave reserva E grande parte das revisões feitas na concessionária E as que não foram feitas na concessionária, tinha as notas com a data e quilometragem das oficinas que foram feitas Então carro, muita procedência, manual, tudo Carro de uma mulher, em excelente estado de conservação Talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto do carro Talvez seja porque o carro realmente é bom Mas comparando com a Fiat Strada Fiat Strada também é um excelente carro Ela não é líder de mercado à toa Mas exatamente por ela ser a líder Então eu queria fazer uma comparaçãozinha sobre as duas Também tive bastante experiência com a Montana Tive bastante experiência com o Saveiro também Eu usei as duas Tanto a Montana quanto o Saveiro A Montana por 3 anos A Saveiro por 4 anos Então, mas Era uma Montana com Quest E a Saveiro, aquela Saveiro mais básica Só tinha direção e ar e não tinha mais nada Então, comparando esses dois carros Entre a Algar e a Strada A gente pode ver que são poucas diferenças Na verdade Se você olhar a potência, a motor A Strada tem um motorzinho 1.8 8 válvulas Aquele motor ainda EGM É um motor muito forte Muito gostoso de dirigir Mas ele tem 114 cavalos Por um motor 1.8 Esse daqui é um motorzinho 1.6 De 16 válvulas Tem 113 Então perde por um cavalinho só De torque Esse daqui Ela tem 15.5 A Strada Ela tem 18.5 Então são 3 kg de torque a mais Você realmente percebe essa diferença Você percebe esses 3 kg de torque Só que por outro lado Ela é um pouquinho mais forte Mas por outro lado Na hora que você precisa de um carro Para carregar alguma coisa A Fiat Ela perde e perde feio A Algar Ela dá um banho Na estrada Cabine estendida E na maioria das outras picapes também Então A estradinha tem 580 litros De capacidade na caçamba A Peugeot tem 100 Mil 151 litros É quase o dobro da capacidade Então Quando você Quando você analisa bem É o dobro da capacidade Então você compra uma picape Exatamente para carregar alguma coisa atrás Quando você precisa A Algar Ela dá um show Tá Então Quando você pensa naquele step Que Visivelmente Na hora que você Na hora que você olha ele lá Você faz assim Pô Na hora que furar o pneu Ele vai estar facinho aqui Vai estar aqui em cima Para trocar Realmente É fácil Menos quando você está carregado Se você está carregado Você tem que tirar Boa parte da sua Da sua carga Para conseguir tirar aquele step do lugar Diferente desse step Que é embaixo Que também é incômodo Para trocar Mas também Ele alivia O espaço na caçamba E caçamba desse carro aqui É uma coisa que É excelente Por vários motivos É grande É funda A caixa de rodas Não invade a caçamba É uma coisa Muito boa Muito boa mesmo Eu já carreguei Diversas coisas aqui Na estrada também Só que essa daqui É bem melhor Para carregar as coisas Tá Outra coisa que Que a gente Hoje em dia O preço do combustível Pesa muito É que A Fiat Strada É extremamente acastona Eu só rodo o carro No etanol Porque Eu sou aqui de São Paulo O etanol aqui Geralmente compensa bastante E também eu gosto Daqueles cavalinhos a mais Que o etanol proporciona Além de De ser um combustível Um pouco mais limpo A Fiat Strada Gasta uma média De 5,5 km por litro Se você é andando Na cidade Esse carro aqui Ele vai Vai te fazer 6,5 a 7 km por litro Só que a diferença grande Tá quando você pega a rodovia Na rodovia A Fiat Strada Ela não chega a fazer 9 km por litro Esse carro aqui A gente faz entre 10,5 a 11 km por litro Na rodovia Então São coisas Com o preço dos combustíveis Hoje é uma coisa Muito importante Para se levar em conta Tá Outra coisa que Que vale muito a pena Nesse carro aqui É o preço Tá Essa daqui é uma Escapade É 1.6 Completa Com direção Ar Vidro Tem umas pedaleiras De alumínio Tem uns acabamentinhos Diferente Tabela FIP Hoje Fevereiro De 2019 Tá 22 mil reais Tabela FIP Da Estrada 2010 2011 31 mil reais Tudo bem Na hora que você For vender a estrada Você vende Com um preço melhor Mas você tem que pensar Que você Já está pagando Mais no carro Então É Você precisa receber mais Porque você já está Pagando mais também Então Essas são coisas Que é relativo Tá O que que você Pra que que você Quer usar o carro O que que você Pretende fazer Você vai comprar o carro Vai vender logo Vai ficar com o carro Eu comprei essa Peugeot Pra mim Poder usar Pra trabalhar mesmo Tá Eu carrego muito volume Entendeu E Pra mim É um carro Que está me servindo muito E pelo preço E pelas condições Pelo estado de conservação Do carro É um carro Que eu não vou vender Tão cedo Porque eu não vou encontrar Uma outra picape Com Costo benefício Melhor do que esse Então Quando você Pensa nisso Você vê que Vale muito a pena Tanto Não vou desmerecer A estrada Não vou falar mal dela O carro é líder De mercado Não é à toa É um excelente carro É um carro fantástico Mesmo Tá Mas A gente tem que ver Que tem outras opções No mercado Tá Hoje em dia Com Com Peças Que você pode comprar Na internet Você encontra Peças de qualquer carro E esse carro aqui É nacional Ele foi feito aqui Tem peças Muitas peças Na verdade Você pode achar Então Quando a gente Pesquisa Quando a gente Compara Quando a gente Deixa eu encostar Um pouquinho aqui A gente coloca Na ponta do lápis Custo benefício Dos dois carros Você vê que É um carro Que você pode Muito levar em consideração Antes da compra Tá É o que eu sempre digo É Antes de você fazer Uma compra de um carro Faça um test drive Pegue o carro Anda no carro Se tiver alguma dúvida Leve algum mecânico De confiança Sempre tem Alguém que possa te ajudar E outra coisa O carro Ele entrega O estado de conservação dele Se você entrar no carro Ver volante destruído Banco destruído Carro muito sujo Aquelas sujeiras Que são profundas Você pode ter certeza Que esse carro Não vai estar bom Se a pessoa não cuidou disso Ele não cuidou Da parte mecânica também Sabe É Procura Ver se tem um manual Ver se as revisões foram feitas Ver se tem Notinha de De revisão feita Em alguma oficina mecânica Ver se Essas notinhas Elas Vão comparar Vão bater com esses Com essas etiquetas Que Que ficam aqui em cima Tá Então A Peugeot É um excelente carro Sabe É uma excelente marca Algaro é um excelente carro Lógico Se você quiser comprar Uma Fiat Strada Vai em frente Também É um excelente carro Mas A gente tem que ver Que a gente tem Outras possibilidades também Sabe Se você economizar Nove Dez Onze mil reais Na compra do carro É muita coisa É muito dinheiro Tá Se você pensar Que os dois carros Eles vão te entregar Basicamente a mesma coisa E na verdade Esse daqui Ele te entrega Mais coisas ainda Do que a Fiat Mais coisas do que a Saveiro Mais coisas do que a Montana Entendeu É um carro Que você tem que levar Muito em consideração Então Antes de comprar Você pode dar uma pesquisadinha Abre os olhos Com carinho Para a Peugeot Porque é um carro excelente Mas eu indico O mesmo É a Escapeide Que ela vai te oferecer Muito mais acessórios Completa Um motor melhor E um motor mais confiável Do que as outras Lugar 1.4 Se você estiver pensando Numa Lugar Pense com carinho Pense em uma Motorização 1.6 Além de ser mais forte Mais confiável E muito econômica Tá certo Então É isso aí galera Beleza Qualquer dúvida Qualquer comentário Críticas Elogios Sugestões Você pode deixar nos comentários E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo